BAM BAM, Banta DUB Astero Bama Demais,DesOuticas Bana Demais, porque eu cara como Bambi é tão especial Nessa maluquinha é uma coisa legal Meu nome é Mister BAM, Mister Banta Demais Chega de Música Versão Brasileira Âlamo Tá sacando? Aposto que nem pensaram que eu só tô tocando essa guitarra a uma hora Eu não ficaria surpreso se me tornasse o maior astro de Rock'n'Roll. Bravo, Mr. Bumpy. Isto é legal, cara. O Squish aí é o meu acompanhante oficial e meu fã número um. Não é não, Squish? Disse alguma coisa, Mr. Bumpy? Quando eu for rico e famoso, eu posso até deixar você carregar as minhas coisas, viu, Squish? Talvez até dirije o meu carro. Ai, que legal, eu adorei. Você é um grande amigo, Mr. Bumpy. E suspeito que de muito talento. Vamos lá, Squish! Está na hora de cair no mundo. Torça a música do Bumpy, boneca! Ai, Squish, dá um pouquinho de distorção pra mim, hein? E ouve só a música, garota! Oh, por favor, sua música é fazer coisas comigo! Fazendo coisas com você? Claro, boneca! Crocodilo, anisquilo, doce milho! Ah, boneca fazendo coisas com você! E aí, boneca? Poxa, Mr. Bumpy, a Kiki nunca vai esquecer isso. Isso é só o começo. Vamos, Squish? A minha adorável plateia espera ansiosamente. E agora, a minha próxima música é pra vocês, bonequinhas. É um, é dois, não dá pra ser depois! Para com isso! Você está guardando nossos cabelos! Só que você fez com meu cabelo, eu não acredito! Você acha mesmo, é? É isso aí! Vai ser demais! Vamos acabar com ele! E eu vou deixar ele em pedacinhos! Obrigado, mundo! E nada de autógrafo, sem casinho! Vai ser aqui! Poxa, Mr. Bumpy! Você é demais mesmo! Pode acreditar, eu sou um março! Poxa, suas fãs não o deixam em paz, Mr. Bumpy! Rock and roll? Não pode morrer! Pra elas, não quer o bastante, Squish! Eu também amo, eu também amo você, garoto! É, belezura! Squish, dá uma paradinha aí que eu acho que eu vou dar um soltório! Está legal? Vai lá! Pra onde elas foram? Deve ser tímido! Toque esse carro, Squish! Esta noite em concerto, Mr. Bumpy! Em concerto, ao vivo, o maior do universo em rock and roll! O parabéns de um está pronto! Em ordem, líder do Esquadrão Rosa, tudo perfeito! Líder do Esquadrão Rosa, aproximando o ponto central! Entrem e mandem ver! Jogue a guitarra e saia com as mãos para cima! E a boca fechada! Este é o único aviso! Eu vou mandar ver, garotas! É, é isso aí! Agora, Squish, mais volume! Vamos lá! Eu vou acabar com elas, é! Atenção! Mirar! Fogo! Que show demais! Obrigado! Valeu mesmo! Fiquem com os pedaços, hein! Puxa, Mr. Bumpy! Esses shows ao ar livre fazem mesmo estrago com seus cabelos! Ah, esquece os cabelos! Se liga aí na música nova que eu estou escrevendo, Squish! Eu amo as minhas meias! O que você achou? Eu aposto que é a minha plateia dourada que veio bater na porta do Mr. Bumpy! Entre! Mr. Bumpy! Mr. Bumpy! Soube que a Rolling Stone quer entrevistá-lo agora mesmo! É melhor se apressar! O destino chama! Pode ser agora, Mr. Bumpy! Pode ser agora sua grande chance! Vai ser a grande chance! Espere bem aqui! Obrigado por me deixarem! E... Cadê a Rolling Stone? Lá? O Mr. Bumpy não serve uma grande pedra! Eu só tenho uma coisa a dizer! O que é, Mr. Bumpy? Nada de bicho! O que é, Mr. Bumpy? Nada de bicho! O que é, Mr. Bumpy? Nada de bicho! Eu disse que um dia eu seria um grande astro! Não disse, Squish! E se vou ler com a pitch! Eu disse, cabelo ser tão boa! Mas como eu disse... Eu disse... O que é, Mr. Bumpy? O que é isso? O que é, Mr. Bumpy? O que é, Mr. Bumpy? O que é isso? Obrigado.